...tão mimosa que quando chega perto dela, ela deita. Ai, que coisa mais meiga. E se vocês ficam um pouquinho longe dela, vão ficar mais longe? Ela deita. Pretinha! Vem aqui, Pretinha, vem! Ó, fica vendo, vou chegar perto dela. Aí, deitou de novo. A Pretinha tá fingindo de morta. Ela não levanta mais, gente. Tô esperando até agora, ela não levanta mais. Ah, deitou de novo. Ela não sai, ela fica deitada, ó. Ela fica deitada. Pretinha? Você tá deitada, Pretinha? Ai, que bonitinha bonita! Todo mundo longe, que essa... Ela nunca fica em pé perto da gente. Quando a gente fica longe... Pretinha, vem! Ó lá, você não pode falar com ela que ela deita? Ô, mimosa! Essa é a Pretinha. Espero que tenham gostado da Pretinha, mas vamos deixar ela andar mais um pouquinho? Vamos lá do outro lado. Ó, ela não sai, ó. Se ficar perto dela, ela não levanta, ó. Vou vir. Tão, tchau! 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 Ah, você mabe? Ah, tchau, 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 tchau Ah, tchau, tchau, tchau Tchau, tchau